Algumas pessoas a gente ama desde a primeira vez que viu e parece querer amar para sempre. Acho que amores assim de repente, sem mais nem menos, da noite para o dia ou do dia para a noite, são como céus estrelados, mares sem onda ou chuvas no deserto. Um dia simplesmente acontecem e não devemos tentar explicar. Eu a conheci por acaso e foi instantâneo, como nos contos de fada. Não sei quanto tempo seu olhar ficou se repetindo em minha mente, nem percebi se o tempo passou ou parou. Eu simplesmente percebi, assim de repente, que nada mais importa, pois eu estou completamente apaixonado por você. Eu juro, a amei desde a primeira vez que a vi. O que posso fazer se parece mentira? Não vou tentar descobrir outra forma de amar. Vou fazer como acho que deve ser feito e continuar a amar você por todos os dias. Desde a primeira vez que eu estou fazendo. Não vou tentar descobrir outra forma de amar. E se eu gostar, e aí você me aceita? Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo. Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me viciou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é amor. Você me sorriu e a vida mudou. E a nossa história só começou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é amor. Isso é amor. Para de se preocupar com os meus problemas. Se a vida é corrida, tendo que cuidar. Para de beijar do jeito que eu adoro. Que eu não tô podendo me apaixonar. E se eu gostar E aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor 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 Isso é 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 amor